Música Gente, estou de volta aqui, só para eu encerrar com o Sérgio Guedes Vou mandar até um convite aqui para o Sérgio Porque eu não sou um cara mal educado, ainda mais O cara que eu sempre gostei, não posso pisar na bola com o Sérgio Deixa eu só mandar para o Sérgio aqui Eu vou mandar para a gente mandar e encerrar a live aqui Estou mandando para o Sérgio aqui Obrigado a todos que estão voltando a acompanhar aqui Professor Wagner, Denis, Benê Estou mandando o convite para o Sérgio aqui Para o Sérgio entrar, só para encerrar essa parte da nossa conversa Que é uma hora só no Instagram, encerra a live E vai parecer que eu sou um cara mal educado E eu não sou, ainda mais com o Sérgio Guedes Aí que eu não posso ser mesmo Lilian, o L. Rocha Vou mandar de novo aqui o convite para o Sérgio Para a gente conseguir falar Daí dá tudo certo Estamos aqui, ao vivo é assim mesmo, né gente Eu vou lembrando dos tempos de rádio Quando acontecia um monte de coisa E a gente tinha que falar com todo mundo Estou enviando de novo aqui para o Sérgio Só para a gente poder encerrar a live Fazendo o mesmo processo, estou mandando lá para ele o convite Para ele poder entrar, entrou E aí deixa eu mandar aqui para o Sérgio Só para a gente poder encerrar E ficar bonitinho Estou aguardando o Sérgio aceitar o convite Já está ficando craque já do Instagram Olha lá, que beleza Está ficando craque, Sérgio Estou aprendendo rápido Está vendo? Sérgio, então você estava falando Desculpa que eu cortei Mas é porque encerrar ia ficar muito feio Ficar pior do que o meu corte Você estava falando do Rogério Senna Em relação até à postura dele Às vezes até com as mãos Mas assim, a forma de conduzir carreira A forma de personagem Que é outro cara que a gente admira também Pela forma como ele se posiciona E você estava falando um pouquinho do Rogério Que eu te dê um carrinho aí, Sérgio Pois é, cara É exatamente isso Hoje, mais do que nunca Você precisa ter essa qualidade A gente tinha os nossos limites Mas assim, não era para chutar para trás Minha geração também não era assim Mas existiam alguns goleiros Que tinham muitas dificuldades Inclusive de bater tiro de meta até Então hoje você tem Profissionalmente você precisa ter esses quesitos Até para que você cresça na carreira Uma saída de bola Confiança de sair de repor Eu acho que isso o goleiro faz melhor E ele é mais amarrado embaixo da trave Ele tem menos segurança Ele tem uma personalidade um pouco menor Do que os goleiros da minha geração Eles têm os goleiros hoje A gente tinha dificuldade de relacionamento Eu nunca tive problemas com o companheiro Mas na minha geração O goleiro não se concentrava com o goleiro Os caras não se afinavam A rivalidade, a briga pela posição De verdade era muito forte Existia um mau caratismo evidente Mas essa Se rar pela posição era muito comum Hoje não Os caras são muito parceiros Se ajudam bastante E de uma certa forma Quebram um pouquinho essa rivalidade Esse desejo de jogar É um respeito superficial demais Eu entendo dessa forma Mas que eles precisam ter Esses quesitos Quando você vai trazer alguém É importante você ter Eu gosto de goleiro que repõe a bola rápida E saia do gol Isso é básico Quando você está precisando Reverter um resultado Ou defender um resultado Aquele cara que fica embaixo da trave Eu não gosto Eu gosto de goleiro arrojar Pô, sai o mau Cara, sai de novo Na outra você acerta Eu acho que isso vai te levar mais longe Na carreira Isso também mudou, né Sérgio O cara que sai mais Às vezes tem muito cara que só Soca a bola Ou tenta espalmar Não tenta segurar a bola Isso também mudou um pouquinho Não sei se por causa da velocidade do jogo Não, eu acho que não Eu acho que isso é personalidade Isso é confiança É leitura de jogo, né Ou seja, joga um pouquinho fora Convida o cara para chutar no gol Eu fazia isso quando eu jogava O cara vai abrir e fechar Sai um pouquinho O cara vai Pô, vai fazer um gol Vai fazer nunca Não vai de perto Convida o cara para chutar em você O Neto fazia muito isso O Neto diz Vou chutar no gol Vou chutar no gol Vou chutar no gol Então, mas hoje não O cara, ele se defende Assim, é geral, tá O zagueiro fica ali O cara não gosta Gosta de proteção Não se expõe um pouco Ele joga um pouquinho mais para fora Sabe, ser um pouquinho mais ousado Falta um pouquinho de ousadia Até pelo contexto O treinador perdeu dois jogos Ele era demitido O jogador jogou mal Vem pressão para tirar Isso é nos clubes menores também Eu gosto, particularmente A gente usa muito assim Mais de semelhança, cara Tem certas coisas que foram Tão boas para mim Ao longo da minha vida Que eu digo ao atleta Meu, me custou Titularidade em seleção brasileira Eu jogava em time que Jogava defendendo Porra, mas eu era arrojado Eu fazia o meu papel diferente Eu empurrava os caras para cima Eu saia do gol Eu abria uma falta à minha distância Cara, se você não treina aí Com 20 metros O cara vai chutar 40 metros Abre, cara Deixa o cara chutar Convida o cara para chutar em você Não vai fazer, cara Não faz Vai ter que Mas, Sérgio, eu falei Falhou uma e pegou 30 Está na conta do bom profissional Do bom goleiro, né? Então, alguns quesitos Que a gente Que é de uma geração diferente E não que seja saudosismo Não Porque eu acho que o futebol Hoje ele é muito bem jogado Ele é glamuroso Demais Até vende mais Do que de verdade ele é Mas existem os seus momentos Algumas histórias Que são contadas Num detalhe Flamengo Hoje é o Flamengo O River tinha que ter ganho O River perdeu a ocasião Para ganhar Aí o Flamengo Se tivesse perdido O Flamengo é ruim E hoje a mídia Distorce muito isso Tira muito mérito De muita gente Supervaloriza alguém É conveniência, né? Capacitar um incompetente Para que ele Não incomode É tipicamente Que a política nossa faz hoje Até sobre isso, né, Sérgio? Porque assim Se a gente lembrar Como o Jorge Jesus Chegou no Flamengo Não é que o Flamengo Foi pesquisar Foi ver Ele estava aqui Rodando no Brasil Foi no Atlético Depois foi lá Foi observar Aí chegou Começou Um embarque Aí foi pressionado O São Paulo É uma coisa também Foi uma coisa Que foi chegando Não é uma coisa assim Uma convicção O cara vai lá E pesquisa Se informa Vai lá e trata Não é uma convicção, né? Se der certo Ótimo Olha que escolha Se der errado Agora Bons trabalhos, né? Sim Muito competitivos Bons trabalhos Trouxe Trouxe essa necessidade A muita gente rotulada Que estava acomodada Né? A verdade é essa Mas nós temos Muita gente boa Eu acho que no Brasil Nós temos os melhores Os principais treinadores do mundo Porque nenhum lugar do mundo Trabalha algumas semanas Se não ganhou Sai O que tira um pouquinho Às vezes A audácia De alguns profissionais Né? O cara fala Pô, mas cara Eu vou fazer uma troca Para arriscar ganhar Ou vou empatar Empate fora Tá bom Arrisca, cara Sabe? E você vê muita gente Hoje com esse receio Por causa do contexto Da pressão Dos interesses todos Né, cara? Existe muita coisa Que conspira contra Às vezes não é Para dar certo É para Eu chego num clube Já tem alguém Conspirando para o próximo Principalmente se for um clube Que tenha poder Aquisitivo bom Quando não tem almoço Você fica sossegado Mas quando isso não ocorre A pressão é imediata E às vezes ela é covarde, né? Por isso que é bom você se relacionar bem Porque quem é o Na verdade Quem é o grande escudo nosso São os jogadores, né, cara? Eles é que fazem as coisas acontecerem Ser leal com eles Eles conseguem A gente consegue Condicionar muito o jogador A ter uma leitura Parecida com aquela Que nós tivemos Em algum tempo atrás E que existem alguns valores Que ainda vão te trazer Maior benefício Do que aquele imediatismo Que pode durar muito pouco E sem história nenhuma E ser refém de muita coisa É muita coisa bacana, Fred De um futebol bacana Que quando a gente tem convívio A médio e longo prazo Acaba desagradando Porque eu sou muito intenso Cobro muito mesmo Mas ofereço muita coisa Da que eu vivi E aprendi na minha vida Para que alguém continue Sendo bem sucedido E como um dia Tive tantos treinadores Desde Milton dos Santos Da base da ponte Uma pessoa extraordinária Na minha vida Quando eu saí da base Para o time principal E aí fui encontrando Muita gente boa E talvez o Silinho Tenha sido o percussor Da minha transição De campo Para comando Para técnico E eu sentia Que o perfil dele Era muito próximo Daquilo Na verdade ele me fez Ele me catequizou E eu achei que foi legal Porque foi momentos bacanas Eu contei Tenho muito boas lembranças Em relação a isso Então isso de uma certa forma Me trouxe para Agora imitar a Silinha Não faça isso Ninguém jamais Não se atrevam Porque vira chacota Vira gozação Silinha é único E a gente A gente simplesmente Traz os ensinamentos Assim como de alguns outros Ou de algumas outras pessoas Que eu tive na minha vida Mas ele Foi muito marcante Tipo como eu te disse Esse time do América Foi ele que formou E a gente jogava Dentro do Moisés Lucarelli Marcando pressão Na ponte preta Eu falava Eu contava Para o auxiliar do Silinho Parraga Eu falava Parraga O Silinho está doido Ele falou Se o Silinho imaginar Que você está duvidando disso Ele mata você Ele tira você do time Ele disse Sérgio Pressão Marca lá dentro dos caras E aí terminava o jogo A gente falava Porra ganhamos o jogo Cara Ele ganhou o jogo Que você achou Que não dava para ganhar Ganhou porque o cara Tem umas coisas E a gente vai aprendendo Com isso Quando você fez Contato com ele No América Sérgio Ele ainda dava Aqueles treinos Diferentes Tudo 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 diferente Ele fez uma biblioteca No estádio Se você for lá Em Rio Preto Ainda acho que ela existe Ele tinha algumas frases Muito fortes O que muita gente Se aprecia Se auto-intitula Hoje ele fazia 40 anos atrás Mas ele era genioso Ele era difícil E tinha alguém Que tinha que interpretar E fazer escudo Eu fazia muito bem Isso para ele Porque às vezes Tinha algum jogador Que falava Pô eu não quero mais Não aguento mais O Silvio Ele está te desafiando E ele está esperando De você um comportamento Totalmente diferente Do que você está querendo ter agora Se você quiser Ter esse comportamento Já faça a mala Porque ele vai pegar Um garoto da base E vai pôr no seu lugar Ele não vai pensar Do lado Aliás eu ficava louco Com ele para isso Eu falava Vamos jogar final Vamos jogar final Ele falou Sérgio Ele tirou Pode tirar Esquece Dá apoio para o garoto Porque é o garoto Que vai jogar E às vezes Isso nos custava resultado Mas era a natureza dele Era o perfil dele E eu tinha uma relação De muito respeito E era meio Polos Conflitantes Porque eu também Tinha meu gênio Difícil E o Silvio Era muito Mas ele era o comandante Ele sabia Que eu cuidava Do vestiário E eu sabia Que ele cuidava Do clube E eu só tinha a função De cuidar para ele Do vestiário E eu sabia Que o resto Vinha por consequência Então eu era Super feliz dessa forma Mas ele era difícil Genioso para caramba Mas trazia resultado E ria o dia inteiro Se eu for contar A história do Silvio Aqui Você faz um Programa humorístico Você me convida O Silvio Era impagável Porque ele falava Que tinha que Quebrar um pouquinho O gelo Em relação A pressão Que a gente vivia Então ele escolhia Alguém As piadinhas Que ele fazia Cara Você ria E domingo O bicho encaixa Então a gente Casava muito bem Isso é um momento De ser sério Um momento De brincar De divertir Mas era demais O Silvio Era cômico Escreva um livro Do Silvio Em relação A isso Eu e Oscar O dia que você Conversava com o Oscar Oscar e Denta Silvio também O cara era o outro E quando eu encontro Com o Oscar A primeira coisa Que ele faz Sérgio senta aí Aí ele já começa Sérgio E ele era um cara Muito de sensibilidade Por mais que ele Aparentava ser um cara Às vezes turrão Mas ele era um cara De muita sensibilidade Muita Ele conhecia A pessoa Atrás do jogador Hoje é uma coisa Que eu dou muita relevância Atrás do atleta Daquele cara Que vai jogar Existe um ser humano Uma pessoa carente Com muita autoformação Com defeitos Com problemas A serem melhorados Talvez Às vezes A possibilidade De você fazer Um jogador melhorar Tá numa conversa Franca Um assunto Fora do futebol Ele tinha muito isso Ele era muito humano Às vezes Ele chegava pra mim Ele chegava com uma Com uma lista Ele chegava E me entregava Ele falava Sérgio Amanhã Oito e meio O time sai E nós vamos No asilo E cada um Tem que trazer isso aí Já tá determinado O treino é esse E a gente chegava Eu passava pro pessoal Falava Amanhã cada um Traz isso aqui O arroz Isso, aquilo Amanhã nós vamos visitar E chegava nesses lugares Ele falava assim A gente veio buscar Calor humano A gente não veio trazer A gente veio buscar Isso ganhava jogo E hoje a gente não tem mais isso Né, Sérgio? A gente não vê mais isso Cadê o ser humano, né? Aonde está um ser humano? Mas é Isso me fez melhor, meu Isso me fez um Uma pessoa melhor Com os defeitos de jogador Mas um ser humano melhor Não, mas Não é nem defeito Você realmente Foi um grande atleta Um grande personagem E é um grande homem Inclusive, Sérgio Tem aqui, ó Alessandra Favano Que é nutricionista do Santos Tá mandando um abraço pra você Mandando um abraço pra você Obrigado Obrigado Também Marcos Favre Boa noite Fred Top É o Provinho É... Quem mais aqui Tá mandando mensagem Sérgio Em motivo de... Oi, pula o outro Finzinho Mônica 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 Saudade Aliás, uma das suas filhas Sérgio Fez jornalismo Porque eu participei de um curso É... Mônica Mônica Ela... Essa que ligou aí Hoje é... Ela me deu uma netinha Ela é jornalista Ela tem duas faculdades As minhas três filhas As minhas três filhas... Porque eu babei Falei, ó, eu sou fã Desácido do seu pai Pois é, tem uma biomédica em casa E tem... Todas elas se formaram, cara Deu tempo de fazer isso Falei pra elas Agora que sigam a vida O que nós tínhamos que passar A gente passou Mas duas ainda estão comigo E a outra já seguiu E a vovô Sérgio vovô Pois é, cara Puta Mas de boa, tá? Mas vou e chuto, né? O meu padrão de idade Eu tô molecão Fala com a minha esposa Minha esposa, ela me vê Brad Pitt, cara Por isso que é a minha realização Ela olha pra mim E ela fala Pô, Brad Pitt Eu fico feliz da vida É isso que é o importante O que vale é isso, Sérgio O resto é conversa Pois é Sérgio, só pra encerrar Mais duas E agradecer muito Poder falar com você Sabe que Eu fico muito feliz Poder falar com você Por ter sido Como menino Torcedor do Santos Fã seu E depois Convivido como jornalista E respeitá-lo muito Pela postura que você tem Não só como atleta Mas como profissional Do futebol E treinador Guaratinguetá E Ponte Preta Lá em Guará Foi um dos grandes jogos Que você teve como técnico Esse jogo eu tava lá Pela Jovem Pan Como repórter O Jeracen da Randa Que eles conhecem tão bem O Jeracen da Randa E eu como repórter Que jogo que foi aquele, hein, Sérgio? Foi Esse jogo Às vezes me perguntam muito Desse time da Ponte Preta, cara Que é um time também Que começou Desacreditado É modéstia à parte, viu, cara Quando me dá pra fazer um time De caráter Eu te dou o melhor time Pra jogar possível, cara Esse é o quesito principal Me dá um elenco de caráter Você vai ter um baita de um time E se todo mundo agir dessa forma É uma regra Pode seguir Que dá certo Esse time era muito bom E eu conto a história Até esse jogo Depois da final com o Palmeiras Tem muita coisa ruim por trás, sabe? Bastidor E tirar um pouquinho o foco do meu time Eu não gosto muito de lembrar disso, não É evidente que a gente perdeu Cinco jogadores nesse jogo, tá? A gente não tinha um elenco É uma coisa que eu passei a dar importância Formar elenco A gente tinha um time E a gente perdeu cinco jogadores pra final Os dois meias Renato e Elis Que eram os precursores, na verdade De fazer o time andar Mas essa semifinal Que foi os dois jogos, né? Em Campinas Eu vi a história da Ponte de 77 Eu vi muita gente falar Sérgio, não, você conseguiu fazer eu voltar pro campo Já não queria mais o futebol E você me trouxe de volta pra esse campo aqui Então tem muito boas lembranças desse time, cara Esse time merecia mais A história da Ponte com esse time merecia mais Mas por circunstâncias As coisas não aconteceram Mas essa semifinal Foi o jogo, né? Alguns personagens Aranha E eu me recordo Eu tive um momento nesse jogo Se eu tiver que me lembrar de um momento Foi quando a gente começou a tomar um calor A gente perdeu um jogador expulso Acho que o Cajá foi expulso E aí A pressão começou a aumentar E se alguém assistir esse jogo Porque a Ponte Preta é uma pressão louca A gente que nasceu lá dentro A gente parece que ainda estamos no jardim Mas quem vem de fora lá Sabe que não é simples, não Quando a pressão naquele jogo Começou a ficar insustentável O Aranha estava no limite O Aranha fez o jogo aquele dia Outra pessoa muito bacana Me ajudou muito Gosto muito dele também Quando a gente ficou Aí eu tinha o radinho na época, né? Hoje ele Tinha o radinho E tinha toda a diretoria O meu auxiliar estava lá em cima E eu me recordo Que eu falei pra ele Cara Vai ficar insustentável Vamos abrir o jogo Não faça isso Eu ouvi a direção Não faça isso Põe um beco Eu falei, pô, tirei E se você ver o jogo Se alguém assistisse esse jogo Eu tiro do ouvido o rádio E taco no chão E jogo no chão Ou seja Vou sozinho Então eu vou sozinho Aí eu chamei o Vanderlei E eu falei Vanderlei A gente vai ficar com os dois velocistas na frente A gente vai decidir Porque eu acho que a defesa do Guará Pressionada O ataque era muito forte Mas atrás acusava E na sequência da substituição O Vanderlei fez o gol de desempate Foi um alívio Mas talvez teria me custado o cargo Porque acho que tinha vindo Lá em cima Queria que eu fizesse outra troca Colocasse um zagueiro Eu acho que não suportaríamos a pressão Estava insustentável E aí começamos a ter saída de contra-ataque Aí o Vanderlei numa delas fez o gol Que nos levou à final Pô, foi Eu tenho Eu fiquei no A gente ficou num hotel Na estrada Em Pindagomangaba Ali na Quando Eu almocei Eu almocei E saí ali fora Eu falei Ué O que que tá acontecendo? Teve algum acidente? Cara Tava tudo parado Tudo parado Acho que tinha 500 ônibus de Campinas A torcida da Ponte Preta Chegando Na Dutra Na Dutra Ali na entrada A hora que eu vi aquilo Eu falei Meu Deus Obrigado pela oportunidade E Foi louco A lembrança que eu tenho Até esse momento Porque como eu te disse Depois Não gosto de me lembrar Porque eu vou ter que falar Fazer acusação Que eu não posso provar Mas quem me falou Tem conteúdo E aí A hora que eu vi aquilo acontecer Eu falei Puta vida Não tem jeito Eu tenho isso Na minha casa gravada Eu tenho Eu tenho um DVD Que a TV Campinas fez E eles me mostraram Esse momento Essa chegada A comoção A torcida da Ponte Que é um negócio Louco também A Ponte precisa ganhar Um campeonato A Ponte precisa ganhar Um título Porque Meu Deus do céu Que lá quando começa A ameaçar Quando sai alguma Lasquinha de possibilidade De ganhar campeonato Só quem Quem nasceu lá dentro Que sabe É muito bom Foi mesmo Foi excepcional E aquele jogo Eu tive Um dos grandes jogos Que eu sinto Da minha carreira De ter visto Foi esse de Guaratinguetá E Ponte Preta Exatamente por essa pressão No Guaratinguetá E vai lá Ponte Preta faz o gol A gente é E a gente E a gente tinha enfrentado O Guaratinguetá Durante a competição Também lá em Guaratinguetá Foi quando a gente Talvez tenha Definitivamente Assim Se rotulado Como protagonista Na competição A gente ganhou também Lá de 2 a 0 E o time do Guarar Era muito bom Diga-se de passagem Isso valorizou bastante Era um time muito forte Um investimento legal E Mas aquele time da Ponte Era outro time também Que a gente sabia Que ia ganhar Sabe Era um time muito Ofensivo Muito agressivo A gente resolviu o jogo Em 15, 20 minutos Eu gosto muito disso Viu Fred Eu gosto de montar equipes Que gostam de ganhar E que não medem A dificuldade não Só se apega Na oportunidade E falar Porra meu O cara tá falando Que dá pra ganhar E dá pra ganhar Cara Se ele não falava Isso pra mim A gente ia jogar fora Falar Puta parraga Ele falou Sérgio A troca dele é ofensiva Você já sabe Ele não vai correr atrás Se vire Ele tinha Pô cara Tem Dá tempo de eu contar Uma da Ponte ou não Claro que dá Claro que dá Pô Sérgio Eu que tu acha Que eu tô te atrapalhando Dá Tá tempo Não tá cara Eu tô Eu tava no A gente foi jogar Nesse jogo Deu uma travada Na internet Agora voltou Sérgio Já travado a internet Voltou Nesse jogo Do acesso Nós fomos fazer Um jogo em Campinas E Chegou um dia Na semana Do jogo O Silinho Ele treinou Quarta e sexta-feira Ele me tirou Do treino Ele não me foi Ele falava Sérgio vai treinar cruzamento Ele falava assim Sérgio vai treinar cruzamento E eu não treinei Com o time Eu não ouvi A preleção dele E chegou no jogo Cara A Ponte Começou a abrir Pra chutar A zaga do América A meia distância Começou a abrir Pra chutar E a Ponte tinha O Ranieri Tinha o Daniel Que jogou no Palmeiras No Corinthians O André Silva Lateral esquerdo Tinha uns caras Que pegavam grosso Na bola Pô Eu fui a loucura Cara Eu falei Meu Tá E a gente Ganhou esse jogo Aí Na Na Preleção Eu falei O Parraga O Silinho Vai jogar Aberto Assim Lá em Moisés Do Carelli Ele falou Sérgio Se o Silinho Achar que você Não tá com ele Você não vai Eu falei Pô Mas vai arriscar Muito Cara Ele falou O Silinho E é assim que ele vai fazer Ele jogou com o extrema Ele tinha Era Fábio Luciano E Ronaldão Na zaga A Ponte A Ponte Foi finalista Da Copa do Brasil Que ele era um Semifinalista Alguma coisa assim Um time muito bom Da Ponte Mineiro Sim E ele abriu Os extremas E ele me chamou Ele falou Sérgio Toda bola que morreu Na sua mão Repõe rápido Nas costas dos extremas A zaga da Ponte Não cobre A gente tinha um centroavante Que chamava Roberto Carlos Talvez um principal Que eu joguei Na minha vida Paulinho era briguento Também Roberto Carlos Era o cara Era o centroavante E o Silinho Usava como Pressão psicológica O Roberto Carlos Não estava inteiro Ele falou Sérgio Roberto Carlos Causa a pressão Psicológica na zaga Ele vai prender Os dois zagueiros Que era Fábio Luciano E Ronaldão Mas os extremas Não E os laterais Da ponte Descem A hora que morrer Na sua mão Nas costas dos caras Nem pensa Os caras vão ficar Porque eu fui A loucura Aquele jogo Aí Terminou o jogo E a gente ganhou o jogo Com 18 minutos Estava 2x0 Nessas condições Aí terminou o jogo Na hora do jantar Eu questionando O treinador Questionando Eu achei que era Achei que era uma loucura E aí eu perguntei Para os caras Eu falei Meu, por que o Silinho Não me convidou O cara Ele falou Sérgio Sabe o que ele falou Para abrir Para deixar chutar Que você pegava a bola E repunha nas costas Então a estratégia dele Estava em cima De você Porque você era bom E ele sabia Que você pegava as bolas E eu questionando O cara Caramba Ele confere você Porra Jogou o jogo Em mim Ele falou Deixa chutar no cara Não faz No Sérgio Só se ele falhar De longe não entra Eu pegava as bolas E esse jogo Foi muito bacana Porque vinha Tuf nas costas A hora que saia Um dos zagueiros Porque o lateral O atacante ficava Ele não trazia os caras E os laterais da ponte Desciam André Silva Que jogou no Vasco E o Daniel Os caras vinham Vinha os dois E ele falava Para os caras ficarem Aí a hora que vinha A bola Jogava nos caras O que que fazia O Roberto Carlos Lá dentro O zagueiro Ronaldão O Fabio Luciano Evitavam de sair Não era a característica De eles de sair Para fazer a cobertura E ele fechava O outro atacante Do outro lado Então a hora que Dava o contra-ataque A gente terminava Todas as jogadas Tudo a gente chutava No gol E a gente fez Em 12, 15 minutos Estava 2x0 E para você ver Como é que Às vezes A gente Mesmo gostando De ganhar E eu preferia 1x0 Do que 6x1 O goleiro é assim O goleiro não quer Tomar gol E ele armou O esquema do jogo Em cima disso Deixa o chute Do cara E assim E o campeonato todo Ele falava para mim Sérgio 7x6 Me certo Porra Eu queria morrer Quando ele me falava isso Eu quero 1x0 Se seria 1x0 Não eu sou pouco Tá bom Quero tomar gol Quero ser o goleiro Menos vazado Ele queria aberto Ele queria jogo Ó evidente que era Força de expressão Queria 6x0 Mas ele preferia Ele queria jogo Jogo dessa forma Queria jogar o jogo Pô E aí você vai aprendendo Que Não era a camisa Que ganhava Era o conteúdo Né Era o conteúdo O que hoje Muita gente Vem e tem Pô A camisa é pesada A camisa é pesada Na pressão Que você tem Para jogar Na cobrança Na história De quem vestiu A camisa Mas cara A camisa é pesada Se não tem conteúdo Aí não joga Não vai Ela sozinha Não joga né Pois é Cara Tem muita história Mas O peso Quem dá É quem está usando Né cara Naquele momento Específico Onde a gente Quer chegar Especificamente Então eu tenho Eu escrevo um livro Cara De passar Eu tenho muita coisa Na minha vida Para contar Sabe Fred Concilinho É um livro Porque eu tinha Eu tinha uma relação De confiança Muito grande Com ele 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 E a gente Era genioso Porque eu também Tinha as coisas Que porra O Serjão Está chato Para caramba Mas eu sabia Respeitar Ele também Dentro do limite Sabia onde ele vinha E as vezes Ele fazia uma piadinha Comigo Ele fala Pô Serjão Eu tenho que Se eu não Cobrar você Fica chato Para mim Se eu não Cobrar você Fica chato Para mim Mas na verdade Era questão De respeito Mesmo Eu tinha uma admiração Um respeito Muito grande Por ele Sabia Que quando ele Me ligava Ele já me ligava Assim Sérgio Estou precisando De um goleiro Montar o time Você é o primeiro Da lista Foi assim no São Paulo Eu tive para ir para o São Paulo É que a ponte Se curou Quando ele foi para o São Paulo Eu era para ter ido Junto com ele A ponte relutou muito Em negociar Ele Ele ligava para mim E ele falava assim Ó Vamos te ligar Eu falava Pô tá bom chefe Chamava ele chefe Aí Dois dias depois Ele me ligava de novo Porque a gente sempre Ficava esperando Um contrato melhor Ele queria me levar Para o torneio de acesso E eu tinha Um mercado melhor Aí ele ligava Dois dias depois De novo Ele falava Sérgio Ó Tem o Você é o primeiro Da lista Mas não é o único Aí eu falava Pô pode mandar Para ir Me ligava o representante E a gente acertava Rapidinho Até porque eu gostava De trabalhar com ele Então não era Já Não era nem o valor Na verdade O Sininho Era a escolha Pessoal De saber Que eu ia ser feliz Que o dinheiro Não ia trazer tudo Naquele momento Que eu queria E com ele Eu estava respaldado De ter uma história Bacana no campo E tem alguns jogadores Que vem comigo Assim até hoje Hoje Tem jogador Que se você For contratar ele Para um time melhor E eu ligar E falar Porra meu Eu não posso pagar Isso para você Mas o cara fala Quando eu me apresento Então essas coisas São muito bacanas Para a gente Porque às vezes O cara abre mão De um salário melhor Para estar com alguém Que ele acha Que vai fazer ele melhor Então é muito legal Isso cara Isso é muito comum Na minha vida Muito corriqueiro Tanto como jogador Quando você estava no Santos Que o Palmeiras Tentou te contratar também Né Sérgio Que você ficou no Santos A Formalat Veio na minha casa A Formalat Fez uma proposta Que eu tinha que ter ido Vai Vamos ser prático Não tinha como negar Eu tinha que ir Era Era o primeiro nome Da lista deles Para a posição E o Santos Não quis vender Ainda existia Aquela época Do jogador inegociável O Sérgio Era inegociável E aí Quando eles viram Que não dava negócio Eles vieram na minha casa E pediram para que eu fizesse um contrato Na época era muito comum Você fazer a contraproposta A gente poderia fazer contrato Até de dois anos Então o que a gente pedia? Um contrato para ganhar salário mínimo E no último dia de contrato Uma compensação A média De valores Era tirada Mediante a isso Porque o clube também Te fazia Uma proposta pequena Para pagar um horror Lá no último mês E aí a média E aí a média do passe Vinha para baixo E o Palmeiras Me propôs isso Aí eu falei Pô, vocês me conhecem pouco Isso eu nunca mais vou fazer Eu saio para a porta da frente Eu não saio Mas na verdade A relação com o Santos Era muito intensa A ponto de eu jogar Sem contrato mesmo Na verdade Quem renovava meus contratos Era a torcida O meu contrato no Santos Quem renovava Era a torcida A torcida falava Vou renovar Com o Sérgio Nós quebramos tudo Era muito assim Sabe? E até só saído O pessoal queria que você saísse Até só saído Né Sérgio Ninguém queria que você saísse Não A minha saída Cara Do Santos Foi desgaste Foi desgaste De cobrar título Eu queria título Eu queria ser campeão No Santos E aí chegava Num momento decisivo O comportamento Era de pequeno Ah vamos ver Não Cara Eu quero título Eu quero título Eu quero título E na verdade Eu não pedi para sair Não Me tiraram Tá E aí eu comprei Meu passe Eu comprei 7,5% Do meu passe Fred Eu comprei 7,5% Porque toda a legislação Me dava toda a vantagem Possível E o careca Que eu tenho Como meu irmão de criação Bianchese É que o Bianchese O careca comprou Metade do meu passe Ele falou assim Eu vou investir Eu vou investir em você Eu compro Eu compro metade Do seu passe Aí depois Com o tempo Eu fui para o Internacional De Porto Alegre E ele pegou metade Da transação Ele me tomou Me passou a perna Mas assim Depois eu voltei Em 2006 E já tive Para dirigir o Santos Em algumas ocasiões E eu acho Que um dia vai chegar Essa era A minha última pergunta Sérgio Quando o cara É muito ídolo Num clube Aconteceu com o Rogério Senna De ser todo o Rogério Um pouco Ele foi ser técnico Depois ele tem parado Como jogador E poxa Você vê a torcida Falar fora o Rogério Questionar Uma possibilidade De uma saída De um ídolo Como o Rogério De técnico Eu penso muito Se isso não vem Na sua cabeça Sérgio Quando você Em 2008 Chegou a final Na ponte Você falou muito Na época Que você poder Trabalhar no Santos Depois ali Convidaram Convidaram Eu sou videlista Acabei de falar Eu queria E depois tiram É assim Puta Fred Eu tenho E é minha natureza Não adianta Eu acho que A idade que eu tenho Vai mudar mais 90% 90% Das minhas demissões É por ingerência Não é por resultado Sim É 17 jogos Sem perder Empata Porque chega uma hora Que os caras Querem escalar o time Querem A construção De um time Sólido Ela está muito Embasada Na relação Que você tem Com os jogadores E às vezes O cara se supera Por ser quem é Eu acabei de falar Para você Para o Silinho Eu fazia mais Do que eu fazia Para outros Fiz para outros Tantos Mas para o Silinho Era diferente E tem muita gente Que é assim comigo Quando eu vou jogar Então quando o cara Chega para mim E fala Meu, o cara Tem que sair Porra, não faz isso E eu sei Que quem tem mais poder É esperar a ocasião Teve time Que às vezes O presidente Ficava esperando E o time não perdia Eu sabia Que os caras Queriam me tirar Mas o time não perdia E eu sempre Fui muito fidelista Em relação a isso Porra Uma vez O Silinho A América Demitiu o Silinho Nós fomos fazer Um jogo Era contra o Noroeste O Noroeste de Bauru Estava sobrando Na competição Era um time forte A base do São Caetano Sim E depois Era o time do Noroeste Em 2008 2009 2009 2009 Aí chegou um dia O supervisor Do América De Rio Preto Ele me chamou Ele falou Sérgio Se não ganhar amanhã O Silinho vai ser demitido Porque o América Também investia O América Também gastou Sim E eu falei Eu falei Pro Pro supervisor Vocês estão brincando Ele falou Sérgio O investidor Porque o Silinho Era difícil E a gente vinha De dois insucessos De empate Aí cara Chegando a pré-eleção O Silinho dava Ele falava Dez minutos Pro grupo O Silinho Às vezes pedia Isso Às vezes eu pedia Pra ele O Silinho Nunca armou O time do América Defensivamente Ele deixava Eu armar Sérgio Posiciona o time Ele fazia Do meio Pra frente Tal era A nossa relação E aí cara Eu pedi Esses dez minutos Pro time Eu falei Pro Pro time Antes de sair Pro jogo A gente concentrava Em Tanabita Eu falei Gente é o seguinte Cara Eu vou ser muito Prático com vocês Não vou me alongar Muito não A conversa Que eu estou escutando É que os caras Vão tirar o Silinho Se a gente não ganhar O jogo E eu já vou adiantar A vocês Que o goleiro Vai embora também Porque eu vou Embora também Eu não vou seguir Eu não concordo Com esse tipo De procedimento E eu acho Que o Silinho Vai fazer falta Eu sabia Que ele ia fazer falta Eu falei Então aí meu Vocês decide Comigo Ou amanhã Vai o Silinho E vai ser o goleiro Também Tchau A gente tacou Quatro no Noroeste O Noroeste Não pegou na bola Então tem certos momentos Cara Que essas relações Que hoje no futebol É muito incomum Porque o jogador Hoje você pergunta Para um jogador De futebol Ele fala Assim O Fred foi demitido É Mas isso é assim mesmo O futebol Não O futebol não é assim mesmo O futebol não é assim mesmo Você está construindo Uma relação Com certas pessoas Ou você abraça Com o cara Porque deve É na boa Na ruim Ou você não entra Ou você não esteja Então É a mesma coisa Em relação A certas situações Das quais eu vivi Na minha vida De estar no lugar E não sair A relação com a imprensa Também mudou Né Sérgio Era muito mais próximo Então a distância Que a gente não confia No jogador O jogador não confia Na gente Mas não pode Até por culpa nossa Porque tem essas Malditas coletivas Treinos fechados A gente respeita A gente sabe Mas tudo é fechado Agora não se abre mais nada Na verdade É fechado Mas a gente sabe de tudo Né Eu vou fazer Uma bola A gente chega na preeleção A gente fala O que pode ser de diferente Do que a gente viu Até agora É uma bola parada Em vez de ter um primeiro pau No segundo Muda pouco A gente esconde Porque é o E Porque é muito glamour Às vezes você Eu particularmente Faço muito pouco isso Mas quando faço É porque eu sei Que o momento Precisa ser mais focado Mais concentrado Né Uma coisa mais próxima Às vezes a gente vai alterar Um pouco Mudar um pouquinho o tom Para não dizer Que pô Está desfazendo Porque tudo se aproveita Né Você dá bom dia O nego fala Que está ofendendo o jogador Então tem certas coisas Que Eu acho que essa relação A nossa relação No Santos Vocês O cronista Entrava no Santos E me batia pênalti Quando terminava o treino Então sabe Quando tinha alguma coisa E tinha E às vezes tinha problema Vinha o Serjão Aconteceu isso Isso Cara Aconteceu Mas não aconteceu E morreu Sim Essa relação de confiança Era muito comum Né Então não tinha E aí Quando a gente tinha Uma relação E tinha as pessoas Que você tinha Mais afinidade Aí você tinha Que dar um furo Ó O Santos está contratando O Fred Era no cara A gente A liderança do time A liderança do time Fala Fred Paulinho McLaren Vai chegar Pode Pô Pode soltar Que vai chegar E aí você tinha o furo Mas você tinha o furo E atrás do furo Você tinha Segurado um monte De bucha Que podia ir para a imprensa Da gente Do time Da relação que se tinha Né Então isso era muito comum Eu tenho isso Com algumas Com algumas pessoas Alguns amigos ainda Porque eu não mudei nada Tá O cara chega Quando chegavam no time Que eu estou Porra Entra aí Está tudo certo Assista o treino Senta aí Vambora Não tem essa De tratar Agora Quando é uma pessoa Negativa Quando é uma pessoa Que você sabe Que não vai trazer Fluido bom Claro Faz o seu trabalho Beleza Mas quando é parceiro Quando é cara Que Nesses times menores Que os caras torcem mesmo A imprensa vai junto Os caras Porra Vai junto Viaja junto Está tudo certo Agora tem certos limites E aí quem dá esses limites É o time É o vestiário É o único lugar Que eu não me meto Eu era tão intenso Nesse tarde Vestiário Eu não O vestiário não é meu Mas eu cuido de tudo O vestiário é de vocês Se vocês não tiverem Personalidade e atitude Para cuidar do vestiário Aí eu entro E aí às vezes Eu sou mal educado Porque eu era mal educado Às vezes Quando eu jogava também Acabou o argumento A gente tem que ganhar De que forma Que a gente vai ganhar Vão brigar com quem Mas a gente vai ganhar Sabe Então tem certas coisas Que Bernardão era assim Cara Bernardão era Bernardão falava Serjão Hoje você vai ver Como é que São Paulo Ganhava campeonato A gente foi Esse jogo do Rio Com o Vasco Antes da gente 92 3x3 É Esse jogo tem muita história A gente tentou Forjar um empate Precisa de tempo Para contar essas coisas Para você Aí eu liguei para Bebeto Falei Bebeto A opção é empatar o jogo Ô Serjão Tá tudo bem Tá tudo bem Falei Bebeto A opção é empatar o jogo A gente precisa de um ponto Para classificar Não beleza Sejão Tá tudo certo Tá tudo certo Marcelo Teixeira Presidente do Santos Falou Serjão E aí Eu falei Marcelo Nós vamos lá em São Januário E classificar De qualquer jeito Pô Mas tem que estar dentro Tem que classificar Tem que classificar Eu falei O Vasco tem bicho Cara Pô Mas apaga o bicho O Bernardo O presidente Nós vamos ganhar o jogo Cara Mas eu ligando para o Bebeto Sim Na véspera do jogo O Bebeto falou Pô Sérgio O Vinque O Internacional Era interessado Do resultado Inter de Porto Alegre O Vinque Me ligou O Bernardo Estava eu Paulinho Luiz Carlos Bernardão No quarto Na concentração No Rio O Bernardão Pegou o telefone Da minha mão E falou Serjão Desliga isso aí Desliguei o telefone Não falei mais Aí ele falou assim Você vai ver Como é que o São Paulo Disputa esses momentos Amanhã você vai ver Como é que é A hora que a gente Entrou no campo O Bebeto Começou a cercar Para cumprimentar O Luiz Carlos Saiu Mas dele Uma Pegada Um minuto de jogo O Bebeto saiu do jogo Um minuto Aí o Bernardão Começou a discutir Isso em São Januário Aí o Bernardão Começou a dar Aqui não passa Aqui não entra O único que não afinou Foi Dinamite O Roberto enfrentou O Pedro Paulo Foi dar um tapa No Roberto Foi dar um tapa No Roberto O Roberto Deu nele De volta Comigo não Comigo não E aí foi Chegou no fim Do jogo No segundo tempo Falei Porra O Roberto Ele falou Serjão Tá tudo certo Aí ficou Foi no pau Foi no pau O jogo Ficou Para essa fase Indecisiva Que a gente Quase foi Para a final Então Tem muita coisa Na bola Que tem Diversão Tem muita história Tem muita coisa Bacana Legal Tá bom Tá bom Sérgio Só para Rapidinho Porque agora Você não vai acabar Outra hora da live Da outra E eu estou Muito feliz De você ter Me atendido Só para Você tem esse sonho De trabalhar no Santos Você acha que em nenhum momento Essa história que você teve Como jogador Pode Imacular Vamos conseguir Separar O Sérgio Como foi Como jogador Para o Sérgio Treinador Você acredita nisso Sérgio Não sei Não Eu acho que atrapalhar Não O que de repente Possa ter Nesse processo Todo É Os caras Temeram do goleiro Sérgio Porque o Sérgio Era duro Cobrava E Às vezes O cara Porra Se o jogador Era daquele jeito Imagina o técnico Porque não tem nada a ver Porque eu acho que não tem nada a ver De verdade Tá Mas isso já ocorreu Algumas vezes E eu já fui convidado Muitas vezes Para fazer parte De um cargo Que eu não quero Eu sou diferente Da maioria das pessoas Entrar De uma forma Para fazer outra Isso já Me foi oferecido Entra ali Daqui a pouco Não Ou eu entro Para ter esse cargo Ou não Já me ofereceram Uma vez A gerência de futebol Eu falei Pô, metade Daí vai embora Sabe É o Santos A história Que tem no Santos Então faz uma estátua A minha passagem No Santos É o que eu fiz Pelo Santos O Santos não me deve Nunca me deve Eu nunca cobrei nada De eu ter feito Muita coisa que eu fiz E eu fiz E um dia eu vou escrever Um livro, cara Um dia eu vou escrever Um livro Tem muita coisa bacana Para contar Mas não me deve nada Muito pelo contrário A gente deve muita coisa A certos lugares Que a gente passou E não reconhece isso Mas as vezes Que teve para ocorrer Foi por essas razões E eu gostaria Que se um dia Tivesse Fosse para a sessão específica Para ser De verdade O cargo X Ah, mas não foi possível As histórias que eu tenho As lembranças que eu tenho São as mesmas A gratidão Foi a mesma A história é a mesma Se do outro lado Lá não tem reciprocidade Não muda nada O que você está dizendo Onde eu vou Torcedor do Santos O carinho que eu tenho Com as pessoas Que conviveram comigo Alguns ex-jogadores Ajudei E ajudo muita gente E me faz feliz Isso Está tudo certo Legal Sérgio Só para fechar aqui Sua filha Mônica Um grande avô Anete está aqui Falando do vovô Pois é Um metro e oitenta e oito Acabei deixando passar A Mônica falando Você é um grande avô Isso é muito legal Ah, eu sou meu Eu sou avô É É só o avô que fala não Eu sou É o avô Mas é o avô Não é isso, né O avô não fala não Eu sou Mas é o único Que fala não Para a neta Ninguém fala não Só o bocote Sérgio Poxa Ela nem liga também Que legal Eu quero te agradecer Muito Muito obrigado Sérgio Pela sua atenção Você está indo no Instagram Você está conhecendo Agora um pouquinho mais Como funciona aqui O processo do Instagram E eu quero agradecer A gentileza A gente às vezes A gente ouve muito A gente tem os ídolos Na nossa vida E para eu ter me tornado Jornalista esportivo Porque eu sou apaixonado Pelo futebol Pelo esporte Além do jornalismo Que eu quis ser Desde criança E sou santista Eu falei era santista Mas é uma maneira Que a gente fala Porque a gente perde um pouquinho A porção do torcedor E se torna torcedor Das pessoas Dos profissionais Que a gente convive Ao longo do tempo São 20 anos já No jornalismo esportivo Muito tempo ligado A Jovem Pan E sendo setorista Do Palmeiras Inclusive Muita gente acha Que eu sou palmeirense E eu sou santista Mas eu quero agradecer Muito, Sérgio E assim O contato que eu sempre Tive com você Como torcedor E depois como jornalista Eu nunca decepcionei Sabe? Porque às vezes As pessoas têm medo De se decepcionar Com o ídolo E em relação a você De jeito nenhum Eu sempre vi A sua conduta correta Como era Como jogador Como treinador O meio Fala isso de você E isso é importante também Eu sei que não é isso Que você busca Você busca ser correto Como conduta de carreira Mas assim Saber que o meio Fala isso de você Também eu acho Que é um grande prêmio Por mais que Se você vai ser campeão Não vai ser lá na frente É um outro detalhe Que faz parte do currículo Mas você levar Esse prêmio De ser correto Pela conduta Como é Como profissional Acho que vale Às vezes muito mais Que um título Para mim Pelo menos eu penso Dessa maneira Eu não sei se você pensa assim Mas eu acho muito importante Eu queria agradecer Muito a sua atenção O Sérgio Continua Era fã como goleiro Sou fã como treinador E fã da pessoa Sérgio Guedes E eu estou na torcida Saiba disso Eu tenho um torcedor aí Que torcia na arquibancada Com as suas defesas E continua Torcendo Pelas suas entrevistas Seus posicionamentos E põe esse DVD Nas suas defesas Para rolar aí na internet Aí Sérgio Pois é Você jogou demais Tem muita coisa bacana Pô Fred Foi um prazerzão Viu cara Essa conversa Deixa as coisas muito leve Eu que agradeço A oportunidade O interesse A paciência E disponha Disponha E cara É pertinho De onde você está Agora aqui Em casa não tem regra Não tá Essa preocupação Esse exagero aí Para mim não tem tanto não Estou de boa A gente só cuida Do principal E as coisas vão se ajustando Devagarzinho Disponha sempre amigo E vai dar tudo certo Ó Rui Palomo Júnior Só para encerrar Vai ser o melhor técnico do Santos Escreve isso O cara mais honesto Que conheço no meio Orgulho de trabalhar com o Sérgio Por oito anos Foi o preparador físico Que trabalhou Travessou esse jogo De Guaratinguetá De joelho Profissional Extraordinário Extraordinário E que fez outras escolhas Sérgio Sérgio Agradece Agradece Sua esposa Porque eu peguei a carona No Instagram Da sua esposa Poxa De boa Muito obrigado Sérgio Eu falei para você Para sua família Para o vovô Sérgio Vamos ver se o Sérgio Volta A internet Pelo menos A grande parte do papo Funcionou bem Para essa parte final Só Deixa eu ver se volta o Sérgio Senão a gente vai encerrar por aqui Eu quero agradecer a todos Que estão assistindo a gente Não sei se o Sérgio está me ouvindo Mas está pensando aqui A internet Faz parte Acontece Conexão O Brasil está sendo testado É isso Nossa quarentena Conexão de internet E eu quero agradecer a todos O Sérgio já saiu Já encerrou Mas eu quero agradecer a todos Pela participação E a gente volta Nesta terça-feira Falando de Corinthians Momento político do Corinthians Agitado A gente vai falar a respeito Tá bom gente? Obrigado a todos Ótima semana Um abração Até Muito obrigado Flávio Um abração a todos Espero que tenham gostado Nesse bate-papo com o Sérgio Guedes Eu gostei demais Eu rasguei a carteirinha Sou o Chet Como era torcedor do Santos E sou torcedor Como grande goleiro Que foi o Sérgio Mas como pessoa Ele é fenomenal Um abração a todos Um grande abraço Tchau tchau O Sérgio Guedes O Sérgio Guedes O Sérgio Guedes O Sérgio Guedes